O acidente envolveu o veículo Fiat Strada, cabine dupla, que acabou saindo da estrada e caiu em um barranco no meio da mata, praticamente em frente ao pavilhão da comunidade de Fazenda da Barra, no interior de Pato Branco. No veículo estavam três pessoas, seu Darcy, Matana, agricultor, residente há mais de 40 anos na comunidade de Fazenda da Barra, sua esposa e uma irmã da esposa. Seu Matana e a esposa estavam retornando da cidade quando o acidente aconteceu. Aqui neste local existe inclusive muita água sobre a pista, o que pode ter contribuído para a perda do controle de direção. E o veículo foi parar lá embaixo. Sargento, por gentileza, Sargento se aproxima aqui, Sargento da Silva, situação já sob controle, graças a Deus o casal está bem. Exatamente, Beto. Eles saíram por conta própria do veículo, se deslocavam aqui provavelmente do sentido da cidade para o interior e o condutor, com a sua esposa e mais a filha, acabou perdendo a condução do veículo, saiu da estrada e desceu o barranco aqui, que é um pouco alto, pelas imagens que vocês verificaram ali, dá mais ou menos uns 4 metros da saída aqui para lá. Mas eles estão conscientes, orientados. E pela condição do local, aqui muitas árvores, pedras, o barranco alto, graças a Deus uma consequência menos grave, porque tinha tudo para ser mais grave. Exatamente. Se ele bate, vamos dizer, contra uma árvore, o mesmo que a gente pode observar em algumas pedras, teria sido bem pior, com certeza. Obrigado, Sargento. Portanto, a situação já sob controle, os filhos do seu Matano já estão aqui prestando assistência à família e todos estão bem. Seu Darcy foi conduzido juntamente com a esposa e a cunhada para a casa hospitalar, mas todos estavam bem, sendo mesmo um susto grande apenas. Um guincho foi acionado pela família para a retirada do veículo do local. Foi parar no fim do barranco, no meio da mata.